Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra raça Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só bifumaça, é só os de raça que sabe julgar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho, por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, um empim nesse rabo, caralho, eu vou custar essa rapa, botar ela a cama Toma, 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 toma Quando a vontade bater, vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, um empim nesse rabo, caralho, gostosa, lá vai piroca Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não venho, por quê? Quando a vontade bater, vou chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro, um empim nesse rabo, caralho, gostosa, tá fé, minha Eu vou custar essa rapa, botar ela a cama Toma, 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 toma C, se, 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 saca, xode Toma, 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 toma Quanta vontade bateu chamar pra foder daquele jeito que tu gosta Te boto de quatro e pide esse rabo Caralho, gostosa, lá vai queiroga